Fala galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da programação cultural da cidade do Rio de Janeiro e já é o nosso nono vídeo. E antes de trazer as dicas, eu queria trazer uma informação aqui para vocês. Semana passada a gente não pôde colocar vídeos, porque como você já viu, ou se você não viu, a gente colocou alguns shoppings, a gente foi em alguns shoppings, fez algumas visitações e aproveitamos essa semana passada para fazer algumas visitas em shoppings e colocar no canal. Então o nosso canal ficou com bastante conteúdo de shopping e não colocamos nenhuma programação cultural. também pelo fato do último vídeo da programação cultural ser de especial festas juninas. E tem algumas que ainda estão acontecendo na cidade. Então eu deixei esse vídeo mais para vocês, com bastante tempo, vocês poderem ver e aproveitar as dicas. Então eu já estou voltando, essa semana a gente já vai voltar normalmente com a programação cultural. E a próxima a gente vai continuar dando prosseguimento, já para as férias também, para já poder ter bastante dicas nas férias para vocês aproveitarem. A nossa primeira dica no canal, os nossos vídeos de programação cultural são dicas que eu dou de teatro, peças, peças de teatro, museus, algumas exposições no Rio de Janeiro, a maioria no centro. E aí eu vou trazer a primeira dica, que é na Caixa Cultural, que é no centro do Rio também, que vai estar trazendo uma exposição de filmes antigos com o nome Cinema Político, O Poder da Imagem. Essa exposição de filmes, ela vai estar trazendo alguns filmes importantes para a nossa história, como alguns cineastas também, como Charlie Chaplin, entre outros muitos que virão. Tem bastante tempo, ele vai ficar até o dia 3 de julho, lá na Caixa. É um lugar muito bonito, muito grande também, é um lugar bem legal para você estar lá visitando. Tem exposições padrões lá também e tem essa exposição. Essa exposição, ela é R$4,00 a inteira e R$2,00 a meia, ou seja, é muito barato. E você vai aproveitar bastante, vendo alguns filmes da história, alguns filmes de cineastas famosos também. A nossa segunda dica, ela vai ser no Correios. Os Correios, ela vai estar trazendo uma exposição também de imagens e caligrafias, e algumas coisas sobre a palavra, o movimento da palavra. O nome da exposição é A Palavra em Movimento, de Arnaldo Antunes, e ele é um expositor muito famoso, e ele vai estar reunindo algumas caligrafias, imagens, instalações, objetos, poéticos, alguns adesivos, cartazes, sintetizando três décadas de trabalho desse expositor chamado Arnaldo Antunes. É muito legal essa exposição, eu tenho algumas fotos aqui, muito legal. Esses botes vai estar com todas as informações de todas as exposições que vai estar nessas dicas. E é muito interessante também você estar indo lá participar. Ele vai estar do dia até o dia 17 de julho, ele é gratuito. Eu tenho bastante tempo ainda, 17 de julho ainda tem bastante tempo para vocês aproveitarem, para nós aproveitarmos. A nossa terceira dica vai ser no CCBB, com uma peça de teatro chamado Urgente. Essa peça de teatro no CCBB, que também é no centro, é uma peça da Luma Lunera, que é de Minas Gerais. É uma companhia de teatro. E essa peça vai propor uma reflexão sobre as relações do ser humano com o tempo. É uma peça também muito contemporânea, uma peça de temática muito contemporânea. E vai ser muito legal essa participação de vocês lá para prestigiar esse grupo. Essa peça, ela é meia, 10 reais e inteira 20 reais. É uma peça que tem uma importância pelo assunto e tal. Então, vale a pena você estar investindo nessa peça. Então, pela síntese da peça, vale a pena você estar investindo esses 20 reais. Ou, se você for estudante ou acima de 65 anos, ou até 21 anos, você paga meia, 10 reais. A nossa quarta dica vai estar na Cidade das Artes. A Cidade das Artes, a gente já fez um vídeo também mostrando, que se você estiver interessado, vai estar aparecendo no card aí nesse momento, piscando aí em cima. Ele vai estar trazendo uma exposição de uma arte muito contemporânea, que é basicamente o grafite. Que é a ocupação urbana, o nome. Vai estar trazendo muitas artes muito bonitas mesmo, pelas imagens aqui, eu estou vendo aqui pela internet, muito bonito mesmo as imagens. Vai estar trazendo basicamente alguns artistas famosos nessa arte, nesse mundo do grafite. E ele vai estar, a abertura vai ser, já foi mês passado. Mas ele ainda vai ficar por esse mês e até julho também. Se você quiser estar aproveitando, até o dia 3 de julho, ele vai estar lá. É livre, catificação livre, é um lugar aberto, muito grande. Se você quiser saber mais sobre esse lugar, você vai, abre aí o izinho aí em cima, que você vai ver no card. O nosso vídeo da Cidade das Artes. E a nossa quinta dica, não é uma dica específica, mas é um convite. Que é um convite muito especial que eu estou trazendo aqui. É uma dica, mas não é uma dica de programação específica. É uma dica de um museu. Que é o Museu de Maki, o Museu Maki. O Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, que fica lá em Niterói. Que fica perto da Ilha da Boa Viagem, que a gente também fez um vídeo no canal. É uma ilha muito bonita, é um museu muito bonito. Era, no caso, ele reabriu há pouco tempo. Então, tem exposições novas, tem coisas novas lá. Que se você for, com certeza, você vai ver coisas novas. Então, vale a pena você estar indo lá, participar. Tem uma arquitetura toda diferenciada por dentro e por fora. Ele está integrado a toda a orla de Niterói. A orla daquela parte de Niterói, da Praia da Boa Viagem. Ele foi feito numa ponte que tem na ilha da Boa Viagem. Para a ilha da Boa Viagem, tem uma ponte que vai para essa ilha. E essa ponte, ela tem várias arquiteturas muito semelhantes ao museu. Ficou muito bonito mesmo. Eu fui lá, a gente viu por fora, mas não teve oportunidade de ver por dentro. Então, se você quer estar animado ou está querendo saber sobre esse museu. Que é um museu de muita tradição no Rio de Janeiro. Mais de 20 anos. E você vai lá e aproveita esse museu que está totalmente renovado. E a nossa segunda dica, que não é dica, mas é uma dica não específica. Então, como a gente está nesse meio de festa junina, eu fiz o vídeo de programação anterior a esse. O 8. Então, eu vou deixar aí no izinho, também vai piscar agora. Se você quiser saber mais sobre festa junina, aquele foi especial. Mas, para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui o Shopping Barra World. Que é o Shopping da Barra da Tijuca, também de muito tradicional, bem antigo no meu bairro. E ele vai estar trazendo no dia 29, agora é a última festa junina do Barra World. As 19 horas é uma festa para crianças, né? Se você tem crianças em casa, se você tem filhos, netos e tal. Crianças que gostam de brincar, se divertir assim no shopping, numa área do shopping. Vai ter festa junina. E vai ser especial cinderela. Com ela em pessoa, ou seja, com a cinderela em pessoa. Então, vale a pena. Ela vai ser uma reprise da de 2015, né? Se você já foi, se você gostou, vai ter de novo, né? A mesma coisa. Então, vale a pena você ir lá também participar. É importante para você mostrar as crianças participarem no shopping. É muito legal. A gente foi nessa agora do América, no América Shopping. E teve uma festa junina lá também muito especial. É, então... É, com a nossa câmera, tá? É, então... Vale muito a pena você participar também dessas festas juninas nos shoppings no Rio de Janeiro. Que é uma tradição na nossa cidade. Então, eu vou terminar por aqui o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, avalia o vídeo aí embaixo. Deixa o gostei. Se você é novo, você gostou das nossas dicas, gostou do nosso canal, do nosso material. É, você se inscreva no nosso canal aí embaixo no botão vermelho. Que você vai poder participar da nossa grande... É, ajudar, né? Nesse projeto que a gente tem de cultura para o Rio de Janeiro. De mostrar alguns lugares no Rio de Janeiro. E espero que vocês gostem, né? A gente tá tentando sempre trazer algumas coisas gratuitas para vocês poderem aproveitar, né? Então, o nosso canal tem essa pegada mesmo. Mas valeu, muito obrigado e uma boa festa de menina para vocês. Valeu.